Goiânia, uma cidade tão surpreendente e justamente por isso, por ter vários bairros. Hoje eu trago para vocês o Nova Suíça. Este bairro com clima europeu pequeno, entre o setor Bueno, entre o Jardim América, encravado em uma das regiões mais nobres da cidade de Goiânia. Por que eu sempre trago os bairros para vocês? Porque quando a gente fala de fazer turismo, roteiro, conhecer a nossa cidade, nada melhor do que a gente mostrar andando, para vocês conhecerem um pouquinho das características de cada bairro. Afinal de contas, quando a gente viaja para outras cidades do país ou fora do Brasil, a gente faz isso, não faz? Anda, conhece a natureza, valoriza. Então, vamos valorizar cada espaço da nossa cidade. Até porque, quando a gente observa Goiânia, tem muitos pontos legais que a gente precisa enaltecer. Este bairro, o Nova Suíça, embora ele seja um bairro um pouco pequeno, porém, ele tem características muito peculiares e, claro, um cuidado que chama a atenção. Vocês vão observar que ele, por estar em uma região próxima do setor Bueno, ele tem tudo. Caminhando aqui, eu vou mostrar para vocês a Praça da Nova Suíça. Vou mostrar também a Praça da Lai e do Lions, ali próximo da Panificadora Maná, que, aliás, é uma das panificadoras que os goianientes adoram tomar café da manhã, aos finais de semana, principalmente, andando. A gente vai percebendo que o Nova Suíça, ele tem um certo diferencial, pois ele tem muitas pracinhas, pracinhas tão bonitas, tão bem cuidadas. E o que mais chama a atenção também são as casas, tem muitas casas. Para você que quer passear em Goiânia e até mesmo morar, por que não, aí, neste setor, você vai encontrar casas. E o melhor, pertinho de tudo, espaço de estações, fitness, passeio para a caminhada, para os pets, olha só as ruas. Não é porque sou morador de Goiânia, mas Goiânia sempre teve uma boa qualidade de vida e, no aspecto de limpeza, ela sempre deu exemplo. Claro que a gente tem novas direções, novos gestores. Aí a Panificadora Maná, essa panificadora foi no dia de domingo, ela é sempre bem cheia. É um ponto turístico? Claro que é. Então, se você vier ao setor Nova Suíça, vale muito a pena você vir começar o dia tomando café aqui ou na outra que eu vou mostrar para vocês. Então, continuando o nosso passeio, o nosso papo, o nosso bate-papo, a gente começa a perceber também a questão das caminhadas, das calçadas. São calçadas bem verdes. Claro que o Nova Suíça, ele é um pouco contraditório. Agora, você encontra calçadas bem acessíveis e calçadas também não tão acessíveis. Mas um dos pontos que você também deve visitar no setor Nova Suíça está aí. Este restaurante, o grego. Ele é um dos mais importantes marcos gastronômicos do bairro. Eu vou entrar nele para vocês verem, tá bom? Ele tem uma decoração grega, comidas típicas. Ao entrar, você vai se deparar com esse hall de entrada, de espera. Como é lindo! Vocês vão perceber a decoração, o espaço. É muito bonito, grande. Então, vale super a pena. Depois de uma longa caminhada, pode ser pelo setor Bueno. Aí, você já pode chegar na Praça da Nova Suíça, contorna ela, entra no bairro. Eu vou mostrar para vocês todos os pontos turísticos principais do bairro. Então, já fica comigo. Se você já é novo no canal, aproveita para se inscrever, pois é muito importante. É bom que você vai conhecer os nossos conteúdos a cada semana. Deixa o seu like. Olha só se não vale a pena, tá vendo? Comer uma boa gastronomia, um restaurante muito conhecido nessa região. E, claro, esses painéis maravilhosos, comida grega, é muito interessante. E, claro, comida típica goiana também. Por que não? Estamos, afinal de contas, numa cidade que preza muito pela gastronomia. E aí está um dos locais mais imponentes da cidade. Avenida T63, cortando exatamente a famosa Praça da Nova Suíça. E é exatamente aí que a gente pode se dizer que é o coração da Nova Suíça. Essa praça, ela tem um charme à parte. Primeiro, porque ela é muito grande. Então, você precisa fazer a volta completa. Tem um comércio bem interessante ao redor delas. E muitos bancos também, em uma variada quantidade de empreendimentos. Este restaurante, eu já falei em outros vídeos mil da TME3. Que, inclusive, também eu super recomendo. Para você almoçar ou final de tarde, um happy hour. Algumas lojas bem típicas, já há alguns anos, na região da Nova Suíça. Lembrando vocês que o Kingdon, o segundo prédio mais alto da cidade, está aqui, pertinho dessa praça. Aí, como vocês estão vendo, é outro ponto gastronômico da Nova Suíça. A famosa panificadora dela. Muitas pessoas adoram tomar café. Como vocês já sabem, né? Eu fiz um vídeo anterior, se você não viu. Então, aproveita para dar uma olhadinha. O goianiense adora tomar o seu cafezinho. Sair de casa. Não ter que fazer nada. E tomar o café na padaria. Ali pertinho da Nova Suíça, nós temos esta igreja. Veja como a arquitetura dela é linda. Eu vou mostrar para vocês dentro e fora. Ela foi revitalizada, reformada, ampliada. Essa é a paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edirviges. É, para mim, uma das mais bonitas da cidade de Goiânia. Goiânia tem muitas igrejas. Comenta aí se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre as igrejas. Essa, por exemplo, e pode ser de qualquer religião, tá bom? Esta igreja Santa Edirviges, ela é muito bonita. Os detalhes da arquitetura, os painéis, a altura dela, a própria cúpula, que vocês vão ver daqui a pouco. É bem alta. A torre. De longe você consegue observar ela. O piso. Olha o piso da igreja. É maravilhoso. Os vitrais. Eu sempre, quando viajo, eu adoro ir nas igrejas. Independente da religião, a gente vai acreditando em Deus e meditando também, agradecendo. Sempre agradecendo. Mas são espaços maravilhosos, abertos ao público. Então, vale muito a pena você entrar, fazer sua meditação, a sua oração, agradecer. Pois, um passeio por qualquer lugar vale a pena. E, claro, na linda Goiânia. Veja, como esta igreja é tão linda e poucos conhecem, poucos se atrevem a ir nela, devido a ela não estar tão próxima, uma via de acesso tão próxima da rotatória da Nova Suíça. Mas, da Nova Suíça, você consegue enxergá-la. Continuando o nosso passeio, ali próximo do Kingdon. Inclusive, se você não viu o vídeo dos cinco prédios mais altos, você vai perceber que está ele ali, o Kingdon. Ali próximo também tem, e hoje eu explorei um pouco mais, tem bastante restaurantes. Aliás, eu tenho observado, para falar para vocês, que o setor Nova Suíça, ele é muito bom para a gastronomia. Seja de manhã, almoço e também o happy hour, jantar. Olha o Kingdon, gente. É um ponto turístico, ele é muito alto. Eu sei que muitas pessoas podem até falar, não estou aqui para ver o prédio, mas, gente, é um marco central da cidade de Goiânia. Então, não deixe de ser um tour para você que está passando pela Nova Suíça. Na verdade, tudo vale a pena, se a alma não é pequena, já dizia o poeta. Olha como é lindo. E o setor Nova Suíça, como eu disse para vocês, ele, olha aí, o bar picanha, na tábua. Ele é maravilhoso também. O atendimento é muito bom, você tem que pedir o prato principal deles, servido na casa. É só perguntar para os garçons, vocês podem sentar na parte de dentro, tem a parte interna deles sem ar-condicionado, só com ventiladores. E tem a parte interna com ar-condicionado. Andando pelo bairro, como eu disse para vocês, ele é bem gastronômico, esse bairro. A gente fica surpreso. Por isso que é bom, às vezes, a gente andar pela cidade de Goiânia. Porque, mesmo a gente sendo morador, quando a gente caminha, a gente percebe a vocação do bairro. Um bairro pequeno, charmoso, que tem uma vocação para gastronomia que vai te encantar. Vocês estão vendo? Além de tudo, tem um skyline, muitos prédios e também a contradição de casas, sobrados, que é algo interessante para a região, para a cidade de Goiânia. Isso tudo é um diferencial para esse passeio que eu sinto para vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A Nova Suíça, como vocês estão vendo, ela vai até aqui, o New World, esse prédio business. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.